Olá pessoal, começando mais uma dividida aqui no canal Sombra Tricolor, dividindo informações e opiniões. Tudo que tem de mais recente acontecendo com São Paulo, com opiniões aqui da gente. Então vá deixando seu like, ative o sininho e se você curtir demais, inscreva-se no canal. Bom, nesta quarta-feira às 4 da tarde, acabou a folga, hein? Acabou a folga, elenco se representa, inclusive o Zubeldia esteve dando seus passeios de trem aí pela cidade de São Paulo com a sua esposa e com a sua filha que fazia aniversário. Legal demais, um homem do povo, fotografado no metrô, no trem, ou seja, onde for, mas sempre muito simpático, é um cara que vem conquistando o coração do torcedor São Paulino. Então nesta quarta, o São Paulo de volta aos treinos, elenco completo, menos aqueles que servirão seleções dos seus países em função de data FIFA e posteriormente também de Copa América. Agora, o rato que não está servindo seleção nenhuma, a não ser a seleção tricolor, será relacionado para a partida contra o Internacional. Ele já estava disponível contra o Cruzeiro, foi poupado para recuperar ainda mais a melhor forma, né? Aquela semaninha a mais de treinos, fortalecimento, estará à disposição para jogar com o Internacional. Não sei, creio que ainda não vai entrar como titular, mas eu acho que passados os jogos, se ele não machucar mais, tem o cá pra mim que lá no fim do ano a gente ainda vai ver que a equipe do São Paulo titular base, pelo menos a equipe base que mais vai jogar, vai contar com o Rato, vai contar com o Lucas, né? O Luciano às vezes fazendo, substituindo um ou outro que se machuca e vai contar com o Nestor. Lógico, o Caleri mais à frente. Então, de novo, Rato muito importante, bola parada, brigador, colabora demais defensivamente e boas assistências no ataque. Bom, nesse período aí, onde nós só teremos o Campeonato Brasileiro e não teremos as Copas, sabe quantas partidas que o São Paulo vai fazer? Quinze! São quinze jogos. Então a gente hoje fica falando muito de Libertadores, quem vai pegar? E lógico, tem que falar, o sorteio tá aí. É uma grande ambição dos times brasileiros a conquista da Libertadores, o nosso seria o Tetra, né? Mas temos quinze jogos, cara. Se somar com aquilo que já jogamos, dá mais, olha, quinze. Já jogamos o quê? Sete, são vinte e dois, é mais. Então daqui quinze jogos já teremos jogado mais da metade do Campeonato Brasileiro. Por isso, muito importante o desempenho. A nossa Libertadores agora tem que ser esses quinze jogos. Não pode ficar pensando em nacional, não pode ficar pensando agora em sorteio de Copa do Brasil, não. A nossa Libertadores agora é o Campeonato Brasileiro. Se liga, os jogos fora, os quinze, a sequência. Internacional fora. Corinthians fora. Aí, em casa, Criciúma e Cuiabá. Aí é tudo pra seis pontos. Com Inter e Corinthians fora, óbvio que se você traz ali os seus dois pontos, tá dentro, né? Desde que você faça depois seis fora. Aí a gente volta a jogar fora contra o Vasco da Gama. Nenhum absurdo, de repente, até vencer o Vasco da Gama fora. O Bahia na nossa casa. Bahia que tá muito bem montado pelo Rogério, brigando pela liderança do campeonato, né? Aí temos, aí parada dura, hein? Dois Atléticos pra jogar fora, dois Atléticos, dois times muito fortes. Aqui nesse miolinho, olha só. E depois na sequência o Grêmio em casa. Então, essa sequência de três jogos. Atlético Mineiro fora, Atlético Paranaense fora. E o Grêmio em casa. E depois o Bragantino em casa. Entendo eu que essa sequência de quatro jogos é uma sequência dificílima. Entendo como o ponto alto desses próximos quinze jogos ali, acho que é o maior grau de dificuldade neste restante.